Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar mais alguns enfeitos de Natal que eu andei comprando hoje, sábado dia 25. Olha que bonitinho aqui, sininho, enfeite em sininho, enfeite de pendurar, laço e guisas, uma unidade, foi R$ 5,50. Comprei também esse aqui, é um cordão, está preso ainda. Esse aqui foi R$ 2,99. Comprei esse aqui, baratinho, R$ 1,50. É umas remas, pendente, remas, 6 centímetros com 6 unidades. Mais bolinhas, mais bolinhas, vermelha, prata, amarela só tinha desse tamanho e azul só tinha desse. E esses tamborzinhos. E os tamborzinhos foram R$ 2,99. Acho que tudo R$ 1,99. É, foram todos R$ 1,99. E o tamborzinho R$ 2,99. Esse aqui, ó. Feliz Natal. Foi R$ 1,50. E comprei, não tem nada a ver, cafeternas, porque é para mim fazer delícias no Natal. Um fuê. Olha que barato. R$ 4,50. Por aí encontra por R$ 12,00. Já veio. E lá na loja Nova Estrela. É do chinês. Foi baratinho. R$ 4,50. Ao todo gastamos R$ 30,40. Espero que vocês tenham gostado dos meus mais enfeitinhos. E quando eu colocar na árvore, eu vou trocar a árvore. Lembra que no vídeo anterior eu mostrei que estava com o pezinho quebrando? Aí vai trocar para segunda-feira. Aí eu mostro para vocês a nova árvore do Natal 2017. Beijinhos para todos. Fuuuui.